Vamos que vamos, juntos, atravessar fronteiras. Quem me conhece, prazer, o Eliton Henrique, do canal Eliton Novos Colecionadores. Nós temos aqui duas peças aparentemente iguais, mas distintas. Enquanto nós vamos conversando, deixando comentado qual é o detalhe diferenciado que você consegue identificar em uma dessas moedas. Peça número 1, peça número 2. A 10 centavos de 1997, ela traz na sua principal característica uma tirade considerada alta. Foram confeccionadas 265 milhões de moedas. Quer dizer que não é uma moeda difícil de você pegar em circulação. Mas apesar que já está ficando escassa, muitas das moedas são recolhidas. Nós temos no lado oposto a Eiffel como personagem principal e disco Brasil, sempre atento a detalhes de giros. Você pode encontrar uma moeda com defeito reversa horizontal à direita, à esquerda e invertido. É um defeito também que agrega bons valores. Quanto mais difícil o erro de confecção, mais se agrega valores. Nós temos moedas dentro da numismática, que é conhecida como bifacial. Moedas com dois reversos. Moedas com dois inversos. São moedas muito procuradas e desejadas por colecionadores. Então, sempre atento ao erro de confecção. Você já conseguiu identificar o detalhe diferenciado? Encontra a peça número 1. Nós temos nessa moeda um defeito conhecido como descentralização de disco. É quando o disco liso não encaixa totalmente dentro da virola, fazendo uma batida um pouco mais deslocada, fazendo essa pequena meia lua. Quanto maior essa meia lua, essa descentralização de disco, mais vai se agregar valores. Nós temos nível 1, 2 e 3. Quando você chega a pegar uma peça nível 3, vai trabalhar com valores bem agregados. Vamos conhecer valores sugestivos para a moeda nota 10 e os valores sugestivos para a moeda com disco descentralizado. Quem colocou no nosso comentário disco descentralizado com o efeito boné, parabéns. Você já está fera dentro da numismática. Vamos que vamos. A nossa peça, 10 centavos, 1997. O catálogo sugere R$ 1,00 para a MBC, R$ 15,00 para o Soberba e R$ 35,00 para o Estado Genuíno Frodo de Cunho. Moeda sem defeito de Cunhaje. A nossa peça com erro de confecção, o catálogo sugere de R$ 150,00 a R$ 250,00. Sempre atento aos detalhes diferenciados, pois são esses detalhes que fazem com que a moeda ganhe um forte mercado. Você que chegou até aqui, obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança e sucesso a todos dentro do universo fantástico da numismática. Essa ciência que estuda moedas e medalhas, a arte de colecionar e transformar o ordinário no extraordinários. Vamos que vamos. Vamos.